E aí dá moleque brabo, lança mais uma pra acabar com a raça desses emocionados DJ o Silky falou Cê fofoca, cê cutia, raca, cê caô, cê mimimia Eu só quero te comer, eu não quero te lutar Sem fofoca, cê cutia, raca, cê caô, cê mimimia Eu só quero te comer, eu não quero te lutar O meu irmão sou marolão, tacataca, tudo deu O meu irmão sou marolão, tacataca, 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 tudo deu Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco E tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada, sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco 3, 2, 1 Oh, solta porra, é um e sim, vamos Ei Sem fofoca, sem cucharra, sem carro, sem mimimia Eu só quero te comer, eu não quero te lutar Sem fofoca, sem cucharra, sem carro, sem mimimia Eu só quero te comer, eu não quero te lutar Pô, meu não sou marolão, tacataca, tudo deu Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco E tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada, sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o seis, dois, um Oh, solta porra, eu licitava Eita Eita Eita